Eu te dou o meu amor Eu te dou o meu carinho Mas quero ter você aqui Bem agarradinho Eu te dou o meu amor Eu te dou o meu carinho Mas quero ter você aqui Bem agarradinho Esse colinho aqui é seu Esse pezinho aqui é seu Essa boquinha aqui é sua Por isso eu não quero Meu gato na rua Por isso eu não quero Meu gato na rua Não pense em fugir Não tente me enganar Quero você aqui sem precisar te amarrar Não pense em fugir Não tente me enganar Quero você aqui sem precisar te amarrar Quando eu te chamar Não demore não Tô de olho em você Meio gato sujão Quando eu te chamar Não demore não Tô de olho em você Meio gato sujão Eu te dou o meu amor Eu te dou o meu carinho Mas quero ter você aqui Bem agarradinho Eu te dou o meu amor Eu te dou o meu carinho Mas quero ter você aqui Bem agarradinho Esse colinho aqui é seu Esse pezinho aqui é seu Essa boquinha aqui é sua Por isso eu não quero Meu gato na rua Por isso eu não quero Meu gato na rua Não pense em fugir Não tente me enganar Quero você aqui sem precisar te amarrar Não pense em fugir Não tente me enganar Quero você aqui sem precisar te amarrar Quando eu te chamar Não demore não Tô de olho em você Meio gato sujão Quando eu te chamar Não demore não Tô de olho em você Meio gato sujão Eu te dou o meu amor Eu te dou o meu carinho Mas quero ter você aqui Bem agarradinho Eu te dou o meu carinho 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 Obrigado.